Atenção! Lá vem Paulo Souto no sétimo ano de governo! Atenção! Avança para o oitavo! Vai fazer um hospital geral! Vai fazer! Atenção! Dá na cara! Pintou! Não fez! Perdeu! Mas não é possível! Perdeu! Pelas barbas do profeta! Tinha tudo para fazer e não fez! Mas agora vai! Agora está no oitavo ano de governo! É o último ano! Ele vai trazer mais viatura para a polícia! Vai trazer armamento! Vai trazer colete à prova de bala! Vai proteger a polícia para a polícia combater o crime! Atenção! Vai equipar a polícia! Dá na cara! Vai fazer! Vai fazer! Não fez! Pelo amor dos meus filhinhos, Paulo Souto! É por isso! A gente fala sempre isso aqui! É por isso que no governo dele a criminalidade aumentou 87%! Assim não dá, Paulo Souto! Assim não dá! Sem polícia equipada não dá, Paulo Souto! Mas atenção! Agora vai! Vai fazer! Vai trazer uma universidade federal para a Bahia! A Bahia que esperou 200 anos para ter uma nova universidade federal! Atenção! Vai conseguir! Avançou! Avançou! Não fez! Não fez! O que é isso? Eu já vi gente ruim mais igual esse aí! O que não fez? Ah, minha nossa senhora! Oito anos de governo e nenhuma nova universidade federal! Não fez! Perdeu! Perdeu! Assim não dá, Paulo Souto! Por que não fez? Já foi? Não fez! Por isso que é isso!